Eduarda, onde que a gente tá? Marcelo, a gente tá no round 6! Nossa, Eduarda, a gente tá no round 6, dentro do Roblox, e o nosso objetivo é passar pela batatinha frita 1, 2, 3. Exatamente! Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Parei. Para, não se mexe. Verde pode andar, e vermelho não pode andar, gente. A boneca tá lá na frente, e quando ela para de fa... Fica quietinho, Marcelo, quietinho. Nossa, um monte de gente andou, os guardas não tão trabalhando. Nossa, o guarda acabou de... Meu Deus. Meu Deus do céu. Eduarda, cadê você? Eu não tô te vendo, eu tô chegando. Eu tô atrás de você. Ok, batatinha frita. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Ah, tô te vendo, Eduarda. Vambora, vambora. Fica pra trás não, Eduarda. Nossa, já tem gente lá na frente. Calma, boneca. Olha. Menino. Batatinha frita, 1, 2, 3. Parei. Calma, calma. Me colifiquei, Eduarda. Tô aqui, tô aqui, consegui. Calma, calma. Boa, Eduarda, eu tô te vendo. Vem, 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 vem. Batatinha frita, 1, 2, 3. Boa, Eduarda. Consegui. Nossa, Eduarda, tem um monte de gente que ficou pelo caminho e que foi eliminado. Caça da vez que eu passei. Nossa, gente, subindo na moça aqui, ó. Vou subir também. Moça, ô moça. Ô moça. Ô moça. Ô moça, eu tô no teu... Hum, tem piolho no cabelo dela, Eduarda. Ô moça, ô moça. Eduarda, eu acho que se a gente tivesse no round 6 de verdade, a gente seria eliminado. Porque eu acho que você não pode fazer, não. É, não pode fazer, não. Vou ficar aqui quietinha, Marcelo. Tem gente que foi eliminado lá no meio, gente. Tadinho da questão. Ainda bem que a gente tá vivo. Ainda tem. Ok, Eduarda, conseguimos passar de fase. Agora vamos pra próxima fase, que é um parkour aqui no meio? O que é isso? Ai, meu Deus, é um parkour, gente. É, Eduarda, eu acho que a gente tem que fazer um parkour pra passar pra próxima fase, tá? Tá, e por onde eu começo? Eu também não sei, eu tô aqui no meio. Tá todo mundo levantando já. Oxi, o que tem que fazer, Eduarda? Lê aí, lê aí. Eu não sei, eu não sei. Eu não tô conseguindo ler. Ai, Eduarda, é batatinha quente. Batatinha quente? É, batata quente. Cuidado que alguém pode te pegar. Ai, meu Deus, tá bom. Gente, a gente tá jogando batata quente. Ah, é verdade. Tem essa fase mesmo da batata quente. Socorro, eu não quero ficar com nenhuma batatinha quente, não. É uma espada. Quando você tiver com a sua espada, você tem que acertar os outros. Tá bom, eu não tô perto de ninguém com uma espada. Eu tô salvo, gente. Marcelo, eu tô salva. Cadê você? Ai, não. Me dá a espada, não. Vai, corre, Eduarda. Sai daqui. Bate nos outros, Eduarda. Sai daqui, a menina tá trocando atrás de mim, meu Deus do céu. Gente, eu tô tranquilinha, porque eu fiz o parkour mais difícil aqui do jogo. Então eu tô numa área de boa, sabe? Por enquanto não tem ninguém aqui. Se alguém vinha aqui, Fih... Ela desistiu de mim. Ela desistiu de mim. Ela não desistiu de mim, não! Ai! Cadê Eduarda, gente? Eu não tô vendo Eduarda. Tu tá viva, Eduarda? Tô viva, tô fazendo um parkour aqui pra tentar sair disso aqui, gente. Eduarda, não morre, que eu ainda tô viva aqui também. Falta exatamente 25 segundos pra acabar. Ai, eu tô tentando correr, Marcelo. Faz um parkour, garota. Eu tô aqui no parkour tranquilinho. Ninguém subiu aqui, Eduarda. Tô na paz. Tá viva, Eduarda? Tô viva, tô viva. Ai! Não acredito. Socorro. Acabou, acabou, Eduarda. Algumas pessoas já foram eliminadas e a gente tá vivo. A gente tá vivo, Eduarda. Conseguimos sobreviver ao segundo desafio. Só tem um problema, Eduarda. Só tá começando, tá bom? Só foi dois desafios ainda. Resumindo, a gente voltou aqui pra onde tem que dormir. Tu lembra desse local? Eu lembro. Eu vou ficar bem aqui, quietinha. Bem aqui em cima. Ó, galera, e comenta aqui embaixo se você já assistiu a Out 6. Out 6, o desafio ou a série. O desafio tá muito bom, Eduarda. Nossa, Marcelo. Boa noite, bons sonhos. Como assim? Não entendi. É porque, Eduarda, tu lembra quando vai dormir? Vira uma guerra. Nossa. Tu lembra disso? Então a gente tem que tomar cuidado pra ninguém brigar com a gente. Porque o taco de beisebol, a galera começa a se bater, lembra? É verdade. Ó, a gente já pode pegar o taco. Ó, eu vou bater nesse cara. Meu Deus! Desligaram a luz. Começou. Marcelo, eu vou ficar aqui um do lado do outro. Eduarda, Eduarda, desligaram a luz. Eu não tô enxergando nada, mas eu tô enxergando. Também não. Eu acho que tem alguém aqui, Eduarda. Eduarda, vamos proteger. Isso aqui é a nossa cama. Não deixa... Ó, o pessoal tá se matando lá embaixo. É a nossa. Quem subir, a gente dá paulada. Exatamente. Nossa, mas a luz fica acabando há pouco tempo, gente. Nossa, a gente tem que ficar vivo 70 segundos, Eduarda. Vai demorar muito. Marcelo, fica quietinho. É só ficar quietinho aqui em cima que ninguém vai... Ó. Eduarda, ninguém tá vendo a gente, tá? Ninguém... Ó, tem aquele cara ali que ele não quer guerra com ninguém. Tá vendo esse cara aqui, ó? Tô vendo, tô vendo. Ele também não quer guerra com ninguém, não. Se ele não quer brigar, quem sou eu? Também não quero brigar, não. Tô bem tranquilinha. Marcelo, eu acho que por a gente estar quieto, ninguém tá vindo falar com a gente, nem nada, Nossa, tem uma pessoa que tem uma arma. Que isso, gente. Isso é perigoso. Gente, já não bastava taco de beisebol, né? O pessoal quer pegar lançador. Não, pelo amor de Deus. Pessoal, não sobe aqui. Não sobe aqui, você vai levar paulada. Não sobe. Acho que eles estão se escondendo também, Marcelo. Mas eles estão com... Eles estão se escondendo, eles estão se escondendo. Se eles virem na minha direção... Ó, eles subiram aqui do lado, ele vai pular. Cara, pular aqui, ele vai subir. Se ele pular aqui, a gente bate nele. A gente bate muito nele, Eduarda. Ele pegou o taco na mão, tá? Ai, meu Deus, ele pegou o taco na mão. E eu tô com o taco na mão também. Meu Deus, a galera tá vindo pra cá. Tu tá com o taco na mão? Tô com o taco na mão. Tô com o taco na mão. Nossa! Ô, o pau tá quebrando lá embaixo, Eduarda. Tá mesmo. Pessoal, tá subindo. 15 segundos, gente. 13 segundos, 12 segundos. Gente, por favor, ninguém me mata não, tá bom? 8, 7, 6, 5... Ai, fica vivo, Marcelo. Calma. 3, 2, 1... Tamo vivo, Eduarda. Conseguimos sobreviver! Sobrevivemos. Meu Deus, eu não quero guerra com... Eita, já a moça aqui não conseguiu muito não. A moça aqui, eu acho que ela virou camisa de saudade. Nossa, Eduarda. Você lembra desse desafio? Eu lembro, Marcelo. Esse aqui é o desafio do doce. Lembra? Que a gente tem que cortar ele na forma correta. Exatamente. Como é que vai ser isso dentro do Roblox, hein? Não sei, Eduarda. Vamos ver. Tomara que a gente sobreviva, né? Esse é o objetivo. Ok, tá tudo. Não, assim entendi. O meu é o guarda-chuva, Marcelo. Como que faz isso? Eu não tô entendendo. Ah, nossa, na linha, Eduarda. Eu fiz tudo errado. Tem que cortar a linha. Eu já quase quebrei o meu cookie aqui. Gente, tu tá fazendo a linha verde? Eu tô fazendo tranquilo, Marcelo. Eduarda, eu cliquei três vezes fora. Quase que eu sou eliminado. O problema é que tem 20 segundos, tá? Ok. Eu já tô quase acabando. Consegui! Os mais difíceis. Nossa, mas o meu ficou um pouquinho quebrado. Eduarda, eu tô te vendo aqui. Você tá fazendo, né? Marcelo, o meu ficou perfeito. Aí, Eduarda, guarda-chuva. O meu também ficou guarda-chuva, Eduarda. O meu foi o guarda-chuva. Foi muito difícil. Será que a gente é um casal? Porque a gente tá combinando, né? Será que a gente pode dar um beijo? Eu não, Marcelo. A gente não é casal nenhum aqui, não. Só fora. Tá bom, então, né? Pelo menos a gente não foi eliminado. Ainda tem um parquinho pra gente brincar aqui. Nossa, duas pessoas foram eliminadas ali. Eu vi, tá? Gente. Nossa! Você lembra esse minigame aqui? No Squid Game, Road 6? Eu lembro desse minigame, Marcelo. Eu lembro muito bem. Eu vou esperar o povo. A gente tem que acertar aqui qual que é o certo e qual que é o errado, tá bom? Então, olha só. Tem um lado certo e um lado errado. No caso, um vidro é falso e o outro é verdadeiro. Oxe, aqueles ali, os dois são verdadeiros? Eu acho que sim. Quem que tá atirando a gente lá embaixo, Fih? É os guardas, né? Os guardas não atiram na gente, não. A gente é humilde, eu, hein? Eduarda, cuidado pra não errar esse parkour, que é o parkour da sua vida, Eduarda. É o parkour da minha vida, Marcelo. Quase que eu erro, tá, gente? Nossa, esse parkour é difícil. Nossa. Meu Deus do céu. Eduarda, meu coração está saindo na boca. Ai, Marcelo, calma, calma. Nossa, a gente já sabe que aquele ali é o do lado. Vambora, então. E não pode ficar pra trás, Eduarda, lembra? É verdade, não pode ficar pra trás. Se você demorar 30 segundos, vai cair tudo. Nossa, vocês estão acertando. É aquele lá também, é aquele lá também. Dois pra frente. Bora. Mais um pra frente, ela foi pra frente e foi. Vambora, Eduarda. Essa moça é boa. Agora não é o da frente, não. Também é o da frente. É, é, é. Nossa, o outro não é. Não é o da frente. Calma, espera pra eu pular. E o guarda fica atirando, Eduarda, eu tô ficando nervoso. Eu também tô ficando nervosa, Marcelo. Quanto segundos? Oito! Oito segundos! É o da frente, o da frente, Eduarda. Vai, vai, vai! Passamos! A gente conseguiu! Gente, Eduarda, eu posso falar a verdade? Isso não é nem na vida real, eu já fiquei nervoso. Eu também, Marcelo. Imagina na vida real, meu Deus. Eduarda, olha só. E se a gente conseguir completar isso aqui, a gente ganha todo o dinheiro do round 6. Marcelo, eu acho que é mais de 5, 10 milhões. Vou ficar quietinha. Fica quietinha aí, ó. Os guardas estão aí. Vou ficar quietinho. Sai daqui, menino. Eu tô tranquilão, Eduarda. Não quero guerra com ninguém, tá bom? Marcelo, tem um menino aqui que ele tá me perseguindo, Marcelo. É de vermelho? Não. Oxe, ele não tem que me acertar. Você para de me acertar, hein, seu guarda. Eu tô passando as fases. Eu, hein. Estou em um lugar meio arriscado. Eu vou ficar quietinha aqui no lugar onde eu tô. Eu também tô quietinha aqui, ó. Ah, eu tô te vendo, Eduarda. Não, eu não tô te vendo. Eduarda, eu tô escondido debaixo de uma cama aqui. Marcelo, eu tô em cima de uma das camas, escondidinha. Se alguém vir aqui me bater, eu vou ficar com tanta raiva. Ó, tem uma pessoa aqui. Eu tô bem no escuro. Eduarda, permanece no escuro. A gente tem que sobreviver 30 segundos. Tem uma pessoa em cima de mim. Meu Deus, cuidado, Marcelo, cuidado. Não, ele caiu, ele caiu. Ele não me achou, ele não me achou. O pessoal tá se matando lá no meio, Eduarda. Meu Deus, eles estão procurando. Eles estão procurando, gente. Eu tô escondido, gente. Eu tô escondido. Nada me abalar. Ninguém vai me pegar. Ai, meu Deus, tem um homem vindo aqui. Ai, tem um menino ali. Ele tá aqui. Não, não, não. Não me bate, por favor, moço. Nossa, eu vou sair correndo. 3, 2, 1. Sai correndo já. Meu Deus, tem um cara morto aqui. Eu tô escondida, eu tô escondida. Eu tô escondida. Conseguimos. Cadê você, Eduarda? Consegui. Olha onde eu tava aqui, ó, Marcelo. Cadê? Pulando. Gente, eu não tô te vendo até agora. Eu tô pulando aqui, ó. Eduarda, você tava aí nesse canto? Tava bem escondida, garota. Eu tava escondidinha. Que isso? Nossa, que isso? A gente tá no mesmo time? Não. Não, nossa. A gente não tá no mesmo time. Marcelo, nós estamos no mesmo time. Eduarda, isso aqui é uma guerra de braço, resumindo. É uma guerra de braço. É, é, eu vou ganhar, tá? Ah, eu não gostei. Eu queria estar no mesmo time que você, Eduarda. Tá, o que eu tenho que fazer? Clique para puxar. Clica, 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 clica. Não, eu vou perder. Ninguém clica no meu. Ninguém tá clicando no meu. Não! Não, 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 não. Não me acerta, guarda. Não me acerta. Não, guarda, não me acerta. Não, Marcelo, não. Marcelo, não faz isso, não. Tem como eu pagar pra sobreviver? Se tiver, eu pago. Reviver. Reviver. 180 Robux? Paguei. Pagou? Paguei. Paguei, Eduarda. Eu vou nascer no próximo... Tu não morre, não. Senão tu vai ter que pagar também. Não, Marcelo. Adivinhar se é um número pau ímpar de bolas de gude. Nossa, Eduarda, eu tô aqui pro próximo jogo esperando. Eu tô vivo ainda. Eu tô morto e viva ao mesmo tempo, gente, porque eu perdi. Medo. Mas aí eu paguei pra jogar de novo, entendeu? É, não caixa dinheiro não, pessoal. Ai, meu Deus, Marcelo. Ai, eu queria muito ver, Eduarda. Tu consegue gravar aí? Gravar? É. A minha cara? Oi, oi. 7 é ímpar. 7 é ímpar. Sou de bolas de gude 8. Ei, Marcelo, como assim? Sou de bolas de gude 8. 8 é par. 4, ó. 8, 4, 4, 8 é par. A minha é ímpar. Eu tô jogando aqui também, gente. É mesmo morto. Mas eu tenho que clicar rápido. Tô errando tudo, Marcelo. 9 é ímpar, 9 é ímpar, 9 é ímpar. Vou falar par. Não, Eduarda, você tem que jogar certo. Não morre não, garota. Marcelo, eu acho que é aleatório. Ai, meu Deus do céu. Ai, ganhei uma. Sou de bolas de gude 7. Acho que agora vai ser ímpar. Ah, eu acho que é ímpar, pá. Nossa, eu não tô entendendo. Eu tô botando tudo ímpar. Nossa, eu tô perdendo a bolinha de gude. Tá com quantas bolinhas de gude? Eu tô com duas, Marcelo. Eu tô com duas. Eu tô com 6, Eduarda. Eu tô jogando com vento, porque eu tô morto aqui, ó. Vou botar par, 5 é par, 5 não é par, né? Mas eu vou botar par. Ganhei bolinha! Ganhei, ganhei, ganhei. Eu ganhei muita bolinha. Conseguimos! Ai, conseguimos! Meu Deus, como que a gente conseguiu? Eu não sei, gente. Eu não sei, Marcelo. Eu não sei como é que eu jogar isso aqui. Eduarda, esse jogo aqui, você não pode ir pra fora desse desenho. Você lembra? Lembro. É tipo um... Como eu posso dizer? Um sumô, entendeu? Então, se você sair desse desenho aqui, você é eliminado, tá, Eduarda? Marcelo, vamos nos juntar. Vamos embora, já tá rolando aqui, ó. Bate nesse cara, bate nesse cara. Bate nele, bate nele, bate nele. Aqui, nessa garota aqui. Bate nele, bate nele, bate nela aqui, ó. Bate nela, Eduarda. A gente é os únicos sobreviventes, eu acho. Bate nela, bate. Tô batendo, tô batendo nela. Volta aqui. Toma. Ah, você tá me batendo? Bate nela, Eduarda, Samu. Bate, não sou eu, Eduarda. Não, você me matou. Você me matou, Eduarda. Eu te matei, Marcelo? Como é que eu te matei, Marcelo? Eu vou só ver. Deixa eu te ver, Eduarda. Vai, Eduarda, bate nela. Tô batendo, tô batendo. Ela te empurrou. Nossa, o que é isso? O guarda. Oxi. O guarda tá te atrapalhando, Eduarda. O guarda tá me atrapalhando. O que é isso? Bate na Samu, bate na Samu. Bate. Bate agora, falta esse menino aqui, ó. Bate nele, ele usa óculos. Eu, hein? Por que que ele tá usando óculos escuro? Se nem tá escuro. Marcelo, eu ganhei o Squid Game? Não sei. Quem ganhou? Quem ganhou, gente? Eu tô com medo. Não sei. Eu vou me esconder já de novo. Meu Deus, gente. A Eduarda tá quase ganhando a partida. Eu vou me esconder aqui. Eu ganhei? Tu ganhou, Eduarda! Eu ganhei! Meu Deus, gente. O impossível aconteceu. Eu não sei como a Eduarda ganhou. Mas ela sobreviveu, Eduarda. Ela sobreviveu. Eu posso sobreviver mais uma vez, tá? Porque a gente ganha dois códigos de sobreviver. Então a próxima partida eu posso sobreviver. Isso que importa, Eduarda. Ganhei aqui o negócio. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do Round 6 aqui no canal, já dê seu like. Se inscreve. E, ó, aproveita e ativa o sininho pra você não perder os palestrantes. Próximos vídeos, tá bom? Passa no canal da Eduarda a vencedora, né, Eduarda? Uhul! Quem não passar no meu canal vai ficar... Não sei como ela conseguiu vencer. E olha só. Se você gosta de Roblox, clica em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar, gente. É de Roblox também. E é nosso. Meu e da Duda. É só clicar. Um beijo, um queijo e... Tchau! Beijo! Valeu, Eduarda! Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like. Tchau!